Oi gente, tudo bem? Eu sou a Eliana Tozima e hoje eu vim preparar uma muqueca de peixe baby. Tá todo mundo em casa hoje, então eu resolvi fazer uma muqueca muito especial, porque ela é bem rápida, bem prática e muito simples de fazer. Essa muqueca você pode fazer pra toda a família do jeito que eu vou ensinar pra vocês, mas se você tiver um bebê, uma criança muito pequena, eu recomendo que você não coloque sal, no final do vídeo eu vou explicar um pouquinho o porquê, e principalmente, retira o pedaço de peixe, porque essa muqueca a gente faz com filé, mas mesmo assim sempre tem um risco de espinha, né? Então eu recomendo que depois que ela estiver preparada, você separe um pedacinho e desfie com os dedinhos pra ver se tem alguma espinha por segurança. O peixe é um ótimo alimento e eu recomendo que vocês conversem primeiro com o pediatra ou com o nutricionista pra saber qual a melhor hora de introduzir esse peixe na alimentação dos seus bebês. Alguns recomendam que essa introdução seja feita logo no início da introdução alimentar. O melhor é você não preparar em forma de muqueca, né? Você oferecer primeiro o peixe, o arrozinho, né? Mas alguns pediatras, eles recomendam que esse peixe seja introduzido só por volta dos 7, 8 meses do bebê. Bom, pessoal, pra fazer essa receita a gente vai precisar de tomate, bastante tomate. Aqui eu usei aproximadamente uns 6 tomates, tá? Aqui eu vou usar a batata inglesa e aí, ó, eu vou deixar ela mais ou menos grossinha assim, na espessura de um dedo e já deixo de molho numa vasilha com água, tá? Eu também uso pra essa receita cenoura e também chuchu, só que hoje eu não tenho chuchu, mas você pode botar um pouco de chuchu também que fica maravilhoso. E aqui também eu tenho mais ou menos umas duas cebolas, depende aí do tamanho da sua cebola, né? Alho, uns 2 a 3 dentes de alho, aqui eu não tinha também, tem um pouquinho, então eu vou usar um pouquinho desse e um pouquinho do granulado. Aqui eu tenho o filé do peixe, tá? É importante que seja filé, pra que não tenha espinhas. E se você puder com filé mais grossinho, é melhor. Esse aqui é filé de robalo, mas eu costumo fazer muito aqui em casa com filé de tilápia e também dá super certo. O ruim do filé de tilápia é porque ele é muito fino. O ideal é que a gente faça numa panela que a gente possa levar à mesa, né? Porque na hora de transferir pode ser que se quebre, tá bom? Mas dá super certo também, esse aqui é robalo. Qualquer filé, serigado, filé de pescado amarelo também dá muito certo. E aí a gente também vai precisar de cheiro verde, você pode usar o fresco, eu não tenho fresco, eu tenho congelado. Já ensinei aqui no canal como é que faz. E também pimentão. Eu vou botar só um pedacinho, que aqui em casa, pessoal, não é fã de pimentão. Você também pode fazer sem o pimentão. E o ideal é que seja o pimentão vermelho ou o amarelo, porque ele é mais suave, né? Então os ingredientes são esses, vamos começar a nossa muqueca de peixe. Ó, aqui eu já tô refogando a cebola, vou refogar ela até ela ficar clarinha. Quando ela ficar clarinha a gente entra com o alho. E aí eu coloquei só um pedacinho de pimentão, porque eu tenho um desse aqui verde, que é muito forte. E aí eu vou tirar ele depois, só pra dar um gostinho. E agora que a gente já refogou tudo isso, a gente entra com o tomate. E vai colocar o cheiro verde. Se você quiser, também pode colocar só o coentro. Pronto, agora eu já coloquei o cheiro verde, o congelado mesmo que era o que eu tinha aqui. Mas como eu disse, você pode botar aí o fresco, que ele fica mais gostoso, tá? E aqui eu vou temperar agora com sal e pimenta. E vou tampar a panela pra esse tomate soltar todo o caldo dele, ó. Pode ver que tem bastante tomate, quase metade da panela. Aí, ó, pode observar que já soltou bastante água. É só água do tomate mesmo, tá? Então agora, ó, eu venho botando as cenouras. A gente vai botar... A cenoura tá cortada bem fininha. Pra poder ela cozinhar por igual com a batata, tá? Então eu vou mergulhar aqui dentro. E aí eu venho botando a batata. Tá? Mergulhado nessa aguinha aqui que criou o caldo, né? Do tomate. Ó, e eu não coloquei a batata toda, tá? Achei que tava muita batata. Então aqui, nesse ponto, você também pode colocar o chuchu e deixar eles cozinhando todos juntos. Aqui ela vai ficar mais ou menos uns 10 minutos. E aí só depois que eu vou colocar o peixe. Não deixar ela cozinhar demais. Agora eu tampei a panela. Vou deixar ela cozinhar 10 minutinhos mais ou menos. Aí eu vou olhar o ponto e aí só então depois eu coloco o peixe. Quando chega aqui nesse ponto que a batata ainda não está cozida, a gente pode ver o centro dela ainda meio esbranquiçado. Aí é o ponto de colocar o peixe. Porque a gente não pode deixar pra colocar o peixe quando já tiver tudo cozido, né? Porque o peixe vai cozinhar, terminando de cozinhar a batata e a cenoura. Aqui, o peixe eu já temperei antes com sal, um pouquinho de colorau ou páprica, né? E uma pimentinha do reino, tá? E eu botei também um pouquinho de limão. E aí aqui a gente tem que experimentar o sal pra ver se ficou bom. E vamos acrescentar o peixe. Ah, gente, outra coisa também que a gente precisa falar é que você não fica mais cheio do peixe, tá? Eu vou tapar ele e vou deixar cozinhado aqui por uns minutinhos. E depois eu vou experimentar o sal novamente. Aqui agora eu vou ver se ficou bom, né? Já tá pronto. Pra isso, eu tirei aqui uma batata e uma cenourinha. E vou olhar se tá cozida. Porque se aqui tiver cozido, significa que o peixe também está cozido. Ó, aquela lá tava crua ainda. Voltei mais uns minutinhos pra panela. E agora sim, tá cozida. Vou mostrar que pra vocês ainda tá molinho. Cozida. E agora sim, ela tá prontinha. Eu só gostei de panqueca. Não, é porque falou moqueca. Você achou que era panqueca? Você achou que a mamãe tava fazendo panqueca pra você? Eu só gosto de panqueca. Mas era moqueca. Eu só gosto de panqueca. Ixi, aí ficou esperando e foi panqueca. É mó queca. Que deliciada. Tá bom? Lembrando, pessoal, que a partir de um ano, a criança já come a mesma comida da família. Ela pode comer a mesma refeição. Mas a gente precisa lembrar que essa alimentação tem que ser saudável. Então significa que você tem que colocar menos sal do que você costumava colocar. Tem que ser feita com pouco óleo e com ingredientes naturais. O ideal é que o sal só seja usado depois de um ano do bebê, como eu falei. Porque o bebê vai se acostumar ao sabor natural dos alimentos e isso vai trazer um benefício futuro pra alimentação dele. Além disso, o rim do bebê ainda é muito frágil, né? Não tá preparado ainda pra uma quantidade grande de sal. Então tomem bastante cuidado e sempre lembrem de conversar com o pediatra. Bom, pessoal, então vou terminando esse vídeo por aqui. Tá todo mundo em casa, então não repara os barulhinhos, porque teve muito barulhinho durante a gravação desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo e inscreva-se aqui no canal. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários.